Oi, tudo bem? Então, esse aqui é um jogo hentai da Miku, né? Olha só o Miku, olha a cara dessa Miku, olha a cara da Miku. Então, é... Por que eu decidi trazer o jogo hentai pro canal? Porque eu quis, o canal é meu agora, eu faço o que eu quiser com esse canal, tá? Então, vamos lá, o que ele pode fazer com esse jogo hentai da Miku? Olha o Miku, que bonitinho essa Miku! Miku, bonitinho, aí, é delícia, ó. Pegar as tetas, ah, ela gostou, ela gosta. Ah, essa Miku... na... na... na janinha. Miku gosta também. Essa Miku... o que que isso aqui? Eu posso transformar o Miku em algum personagem aleatório, tipo, isso daqui é da HIN, isso daqui é da HIN. Tá, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui faz nada. Ah, com o que ela assim, da HIN? é esse negócio conseguir é uma cartolinha nico mico nico óculos tá só já me conheco olha colocar de deusa também um amigo fazendo com a spray de deusa olha só e essa aqui é a gumi é gumi se não for me corria esse aqui esse aqui eu não sei a voto shot iname com normal e aí que delícia me com um amigo olha só ficou colegial me com não sei o que tá tá bom o caminho assim cadê não é aqui ó pronto é a mico 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 pequena mico jim mico é que porcaria isso aqui isso aqui é uma porcaria meu deus é o que ele joga esse negócio desse só para ficar o jogo é assim ó eu você pega a mão com a sua mão seu mouse e começa a passar aqui nas tetinhas da mico e na chaninha da mico e só tem mais alguma coisa a fazer não então vamos para outro jogo vai carregou vamos ver como é que isso aqui tá sem som também não sei porque esses jogos réis é que tem que fazer aqui cães bom e com o que é isso não sei que esse as coisas não isso aqui é o que tá não tá bom dando nada pra mim eu tenho que eu faço aqui agora e agora faz alguma coisa mico mico não acontece na zona não mico faz alguma coisa mico se jogam cada vez piores é eu sei um bom para outro olha só pessoal isso aqui parece ser mais decente eu acho então vamos lá é que nós temos nos extra aqui a musiquinha tô censurado aí tá bom que pinto não pode aparecer é pecado não pode aparecer pinto em vídeo se não tudo leva freg o que eu tenho que fazer com mico o máximo aí eu cheguei no máximo finish move finish move tá bom eu já entendi já entendi mico mico ai meu got isso foi isso crianças é conhecido como nécta do amor tá bom isso é o nécta do amor acabou né ai tô vendo que agora eu tenho que censurar tava tão pouco do que eu precisava censurar era tão bom mas agora eu preciso agora que eu faço tá acabou vamos ver segundo aqui que é a tá era o tutorial que eu não vi porque eu não sei ler aquilo ali ai que delícia cara o jogo isso aí que porcaria chapters chapters capítulos capítulo 1 capítulo 2 capítulo 3 capítulo 1 capítulo 2 3 não tô curioso vamos lá no final esse jogo não vai ser sério é só mostrar mesmo aí que é isso me cu tá historinha 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 meu deus amigo tô fazendo homenagem e não é possível não tô nem coxa mim que quem que é que eu tenho que me culpar vou falar ó e eu gostei meu deus e curta nunca tô fazendo ninguém bem aqui não é um culto e tô gravando fardo essa foto agravando me curro tadinha que errada tadinha da mico ficou ficar famosinha de outro jeito agora infelizmente me curro eles não são eles não são tão e não pera aí eu tô engasgando aqui eles não sou tão grande assim não tá louco e colocamos um silicone e louca tá bom eu entendi com eu tô ferrado para censurar isso aqui acabou isso aqui não é um jogo isso aqui é um filme jogável aqui merda também não queria eu não queria ver essas merda mesmo então se você gostou dessa porcaria deixe seu like favorito é o link para jogar esse me com mania tá na descrição tá eu tô jogando no no condote game no game não sei que isso aqui e é isso pessoal se gostou o like favorito se inscreve se não é inscrito obrigado ter visto e adeus